E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcamoto Vlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas. E hoje estamos aqui seguindo com a nossa série de avaliações, alguns pequenos reviews que a gente tem feito. Lembrando que não é nada muito técnico, é muito a experiência do proprietário. Então estamos aqui no nosso mini estúdio, fazendo aqui uma adaptação. Hoje eu estou aqui com o meu capacete da MT. Esse aqui é um MT Atom, ele é um capacete escamuteável da MT. É um capacete que já tem dois anos e meio de uso. Vamos dar uma giradinha aqui para você ter uma ideia. Ele tem as partes pretas e uma parte fosso, algumas coisas são brilhosas. Deixa eu fechar ele aqui para você ter uma ideia. Aqui ele fechadinho. É um capacete, foi o primeiro capacete escamuteável que eu comprei. Hoje ele está na casa, numa faixa de uns R$ 1.200, por causa dessa alta do dólar. É um capacete que tem aqui, entrada de ar frontal. Aqui ele tem a regulagem de ar aqui na frente, né? Então você tem, você pode travar, você pode abrir. O legal é que ela tem um alcinho, então dá para você fazer isso aqui com a luva, sem muita dificuldade. O que eu acho mais legal nesse capacete é aqui a beiseira dele, né? Você consegue regular ela com várias posições. Ela não tem todas aquelas posições fixas, né? Então você consegue ver regulandinho. Ah, quero deixar um pouquinho, quero deixar mais um pouquinho. É tipo uma regulagem milimétrica, sabe? Não tem aquelas regulagens fixas que nem você acaba encontrando nos capacetes normais. Ele também tem a saída de ar aqui atrás, só para fazer aí um review para quem não conhece o equipamento. Por dentro ele é muito, muito confortável. Essas faixinhas aqui são refletíveis, muito confortável. Aqui ele já está um pouco desgastado, né? Foi comendo o corinho de proteção, né? Aqui, antigamente, não sei se eu vou conseguir colocar. Mas aqui tinha um corinho, aqui nessa parte tinha um couro. E aqui na alça aqui você prende um couro que ele foi se comendo com o tempo, né? Aqui é um capacete com dois anos e meio. Durante um ano ele foi meu único capacete. Então, eu usava ele todo dia. Esse capacete ele já tem aqui a opção para você colocar o pinlock. Eu nunca usei o pinlock original porque eu achei ele muito caro. Sempre comprei a película, né? A viseira desligate rápido, ela acaba sendo sem nenhum problema. Então, é um capacete muito bom. Eu quero aqui dizer para você que é um capacete que eu gosto. E todos os capacetes que eu tenho, você vai ver uma série deles aí, é o capacete que eu mais gosto. Eu comprei um realty recentemente, né? Que ele escamoteava. Tem um vídeo, eu vou deixar ele, vai estar aparecendo nos cards ou na descrição. E ele é muito que ele escamoteava e é muito bacana, esse realty. Só que ele entra muito vento. Então, ele perde em questão de acústica para o MT realty, sabe? Então, assim, quem está procurando um capacete de médio custo para escamoteável, né? O escamoteável sempre vai entrar mais vento, gente. Não tem milagre. Mas esse aqui, ele é bem melhor a acústica dele do que, por exemplo, o realty. Só que ele é o dobro do preço. Em termos de conforto e uso, é muito parecido. Beleza? Então, está aí uma avaliação de dois anos. Eu recomendo. Quem quiser um capacete aí, quiser investir num capacete bom para uso diário, eu recomendo que você compre. Eu gosto muito da marca MT. Eles são muito confortáveis, são capacetes muito bons. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!